Você me disse É tão difícil entender, eu não consigo Mas tu me desce o castigo de viver na solidão Como eu preciso saber por que motivo Você fez isso comigo, machucou meu coração Mas se quiser voltar, eu vou te perdoar Eu vou te dar amor Só quero que você não me faça sofrer Porque meu bem, ainda gosto muito de você Mas se quiser voltar, eu vou te perdoar Eu vou te dar amor Só quero que você não me faça sofrer Porque meu bem, ainda gosto muito de você Você me disse que era eu, seu benzinho Que era meu, seu carinho e me deixou na solidão Volta meu amor, meu aconchego Você é o meu apego, meu amor, minha paixão Volta meu amor, meu aconchego Você é o meu apego, meu amor, minha paixão É tão difícil entender, eu não consigo Mas tu me desce o castigo de viver na solidão Como eu preciso de saber por que motivo Você fez isso comigo, machucou meu coração Mas se quiser voltar, eu vou te perdoar Eu vou te dar amor Só quero que você não me faça sofrer Porque meu bem, ainda gosto muito de você Mas se quiser voltar, eu vou te perdoar Eu vou te dar amor Só quero que você não me faça sofrer Porque meu bem, ainda gosto muito de você É tão difícil entender, eu não consigo É tão difícil entender, eu não consigo Mas tu me desce o castigo de viver na solidão Como eu preciso de saber por que motivo Você fez isso comigo, machucou meu coração Mas se quiser voltar, eu vou te perdoar Eu vou te dar amor Só quero que você não me faça sofrer Porque meu bem, ainda gosto muito de você Mas se quiser voltar, eu vou te perdoar Eu vou te dar amor Só quero que você não me faça sofrer Porque meu bem, ainda gosto muito de você Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor Eu vou te dar amor